Essa vida é um furacão, caço, sério, carro, laser e avião, que mistério, quem faz história e leva glória. Danteus, caçadores de aventuras, Danteus, corajosos, destemidos, Danteus, se de repente um arrepio, não sei se o mal nos perseguiu, mas não há o que temer. Danteus, caçadores de aventuras, Danteus, corajosos, destemidos, enfrentando os perigos da terra.